Música Amanhã vamos estar aqui no bairro Nova Jerusalém, toda a estrutura do SAAI, juntamente com a Prefeitura Municipal de Codó, o governo do Zé Francisco, vai iniciar uma ação social em todos os bairros de Codó e amanhã nós vamos iniciar aqui pelo Nova Jerusalém. Quero convidar toda a população do bairro Nova Jerusalém para se fazer presente amanhã aqui na praça, para que a gente possa fazer todo esse trabalho amanhã. O SAAI vai estar aqui com toda a sua estrutura para atender a população do bairro Nova Jerusalém. Amanhã aqui quem tiver religação, ligação nova, ampliação de rede, o SAAI vai estar aqui amanhã com toda a sua equipe para atender a população desse bairro. É o governo do doutor Zé Francisco e os bairros de Codó. Música Música